O consórcio Araucária já tem mais de 34 anos de experiência e tradição no mercado. Você pode confiar e claro que você vai conquistar aquele bem material que você sempre quis, sem juros. E você sabia que o consórcio Araucária também oferece carta de crédito para serviços? Que tipo de serviços? Conta pra gente. Então, é formatura, casamento, buffet, músicos, enfim. Ninguém fala muito sobre consórcio de serviços. A gente fica no carro, no imóvel e esquece que também tem consórcio de serviços. E pra fazer compra de equipamentos, maquinários também? Também. Eu vou dar um exemplo. O teu filho tá fazendo lá odontologia e vai precisar do equipo dentário. Então, ele já se planeja a compra ou consórcio pra que futuramente ele tenha isso através de carta de crédito de equipamentos e máquinas. Claro. E parcelas a partir de quanto? 123 reais por mês. Olha só, gente. Tá fácil, não tá? Então, conheça o consórcio Araucária que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai fechar negócios, afinal de contas, quem planeja, conquista. Vamos passar os contatos? 3218-1800 ou Rua do Baldino do Amaral, 410 Alto da Glória. Com estacionamento próprio. Sim. Consórcio Araucária, o lado bom das suas conquistas.